Vamos lá então, São Paulo, que vai colocar o Ramos Rodrigues pra jogar, certo Paulo do Vale? Vai colocar o Ramos Rodrigues pra jogar, será titular quinta-feira contra o Tadieres na Argentina, o Carpini tem amanhã a última atividade, né, depois de muitos dias também trabalhando a equipe por conta da eliminação do Campeonato Paulista, então é um novo São Paulo, quem sabe mais voltado a figura do Ramos Rodrigues pra ver se a coisa vai em fim, inclusive imaginando, esboçando um provável São Paulo, de Rafael, Rafinha, Arboleda, de contrato renovado até o final de 2027, Diego Costa e Wellington, Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato, Ramos Rodrigues, Lucas e provavelmente André Silva, já que o Caleri ainda não está 100%, caso seja relacionado, pode iniciar o jogo no banheiro. Então o Carelli já tinha reclamado do negócio de tornozelo, lembra? Isso. Agora a outra condição, ele fez a cirurgia ou não? No passado. Fez? Fez, tanto que ele desfalcou o São Paulo. Ah, eu pensei que ele não tinha feito o que ele tinha feito, fez? Ele postergou e fez no passado. Ah, tá. E ele é um jogador que jogou só no São Paulo. Ele faz muita falta pro São Paulo, pra vocês? Só um detalhe, três gols do Caleri no ano, por enquanto. É muito pouco, né? Três gols. Começou mal a temporada. Muito mal. Mas ainda é um jogador muito importante pro São Paulo, né? Pedro Ramiro? Eu concordo, acho que apesar de não fazer gol até taticamente, o Caleri às vezes é mais importante que alguns jogadores no próprio São Paulo, faz falta. Vamos lá, o que mais do São Paulo aqui? Daqui a pouco a gente tem esporte de debate ou concentração? Tem a voz do Brasil e depois, às oito horas da noite, o Concentração com o Ricardo Capriotti. Concentração com o Ricardo Capriotti pra mostrar tudo do jogo Corinthians e Racing do Uruguai. Bom, só ainda repetindo um pouquinho, né? Agora há pouco, algumas horas, o São Paulo divulgou um vídeo do Júlio Cazares rebatendo o que disse o John Texer e dizendo que de fato vai tomar medidas legais aí, deve processar o dono da SAF do Botafogo, porque ele acaba envolvendo o São Paulo nessa trama, né? Aparentemente de ficção que ele vem criando, que coloca justamente a goleada sofrida pelo São Paulo por 5x0 para o Palmeiras no Allianz Parque no segundo turno do Brasileirão. Então assim, algo que dói na alma do torcedor de São Paulo lembrar desse jogo, sendo obrigado aí praticamente a falar novamente dessa partida, mas o Cazares deve tomar medidas aí, o próprio São Paulo, a instituição, por conta dessas declarações, né? Desses relatórios, desse dossiê do John Texer colocando em xeque alguns jogos do Campeonato Brasileiro. E em cima disso, né, craque, o São Paulo tem que realmente ir para cima do John Texer, porque ele está acusando. Ele falou, né, tem pelo menos 5 ou 7 jogadores que, pela inteligência artificial que ele usou, participaram da manipulação. Jogadores que estiveram em campo. Rafael, atual goleiro da seleção brasileira. Beraldo, atual zagueiro da seleção brasileira. Rafinha, já jogou na seleção brasileira. Lucas, já jogou na seleção brasileira. Rames Rodrigues, jogador de Copa do Mundo pela Colômbia. E o técnico era o Dorival Júnior, atual técnico da seleção. Então, o John Texer está querendo falar que os caras que hoje estão na seleção já estiverem selecionados e participaram desse tema. E aí vem os caras que não são do São Paulo. Ah, tá vendo? Sabe, tipo, já colocando em dúvida os caras, sabe? Porque aí vem muito clubismo, né? Exatamente. Vem muito clubismo. Eu já vi nas redes sociais que ela falou, aí, ó, o Beraldo tirando o pé. Tá vendo? Cara, ele errou a marcação. É, tá vendo? Então, eu acho que a CBF já tinha que se manifestar de uma maneira muito mais forte, partir pra cima e colocar. Se você não der a prova, se você não falar aqui, a gente tira o Botafogo em relação a isso. Mas ninguém faz nada, ninguém se posiciona. É o calendário, os caras que estão divulgando. Então, aí você tem que esperar o Palmeiras, São Paulo, todo mundo entrar com a ação. Não, ele tá falando mal primeiro da CBF. Exatamente. Primeiro da CBF, depois dos clubes. E um baita oportunismo também das redes sociais, do Senado. Isso. Eles aproveitaram tudo pra falar, né, da CPI. E a CPI, por enquanto, está investigando 109 jogos, nenhum é da Série A do Campeonato Brasileiro. Uma coisa impressionante. Então,